Hey censuradas! Hoje eu trouxe mais uma listinha de filmes lésbicos pra vocês assistirem. Só que as dicas de hoje são bem especiais, porque são brasileiras. Sendo assim, vocês não precisam de dublagem, de legenda, de nada. É só apertar o play e assistir. E não para por aí, viu? Se você é amante de filmes e quer ter acesso a estas e outras mais de duas mil dicas pra assistir quando e onde quiser, fica comigo até o final que eu te conto tudo. A primeira dica de hoje é um filme relativamente recente, lançado em 2018. Ele mistura romance lésbico com suspense e fantasia. Ou seja, foge totalmente do óbvio, né? Além disso, ele brinca com elementos do imaginário pra falar sobre assuntos reais e bem importantes. Já sentiu que ele chegou com tudo, né? Na trama de mais de duas horas, tentamos desvendar o mistério de Ana. Uma mulher que tem uma boa condição social, está grávida, porém sempre vive sozinha. Então ela contrata a Clara, um enfermeiro da periferia, pra que possa ajudar ela com um bebê, né? Fazer o papel de babá. Só que ela faz isso antes mesmo de o bebê nascer. Só que à medida em que a gestação vai evoluindo, vai se criando um clima de tensão lá e a Ana vai mostrando comportamentos bem sinistros em noite de lua cheia. Eita, o que será que acontece depois? Pra descobrir, assista ao longa Boas Maneiras. Já já te conto onde. Enquanto isso, aproveita pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma das dicas que eu trago por aqui toda semana, três vezes por semana. É muita coisa LGBT, gente. Muita novidade, vocês vão adorar. Agora vamos falar de um filme que tem uma história real. Aliás, não é só isso. Muito provavelmente você conhece a protagonista desse doc, porque ela é nada mais, nada menos do que a cantora Cássia Eller. Pois é, ao longo de quase duas horas, nós adentramos a trajetória desse ícone da música brasileira. Artista, mãe, mulher, LGBT. Uma pessoa que rompeu barreiras, deixando um legado e tanto, hein? Ela marcou a década de 90 e chocou o país com a sua morte precoce. O filme biográfico, intitulado Cássia Eller, estreou em 2015, contando sua história através de imagens de arquivo e depoimentos. Principalmente para gerações mais novas que não tiveram maior contato, assim, com o trabalho dela. Eu acho que esse filme é uma ótima pedida. E aí, gostou da minha sinelite de hoje? Eu preparei ela especialmente para um desafio que eu estou participando do telecine chamado Desafio do Cinéfilo. E vocês podem me ajudar a vencer ele clicando no link que eu deixei na descrição. Inclusive, esse link vai te levar, né, para a página onde tem todos esses filmes e outros que eu já falei aqui no canal, lá do telecine. Lembrando que vocês têm direito a 30 dias grátis, então dá para assistir bastante filme, hein, gente? Assine sem compromisso e cancele a qualquer hora. Gostou? Então, deixe seu like. Bom, por hoje eu fico por aqui, mas eu te espero lá no Instagram com bastante conteúdo extra. Ah, deixa eu mostrar para vocês essa camiseta aqui que eu ganhei. Não sei se vocês estão vendo direito aí, mas é de uma loja LGBT que está passando aqui o Instagram dela para vocês, olharem os produtinhos. Tem muita coisa LGBT, a caixa deles, inclusive, a caixa que vem a camisa já é muito linda. Eu já mostrei alguns produtos lá para vocês no Instagram que eu tenho aqui em casa. E ela tem esse hashtag, orgulho da minha história, que é para todas as pessoas LGBTs. E ela tem tudo a ver com o canal, porque tem a ver com representatividade, com visibilidade. Deem uma olhada lá, tem bastante coisa dos filmes que vocês gostam, das séries. Acho que vocês vão curtir. Beijo!